Presidente Rodolfo Landim toma enquadro de conselheiros, contrata profissional e guarda negociação em segredo. Mais 47 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Gente, é muito importante que você se inscreva no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui fazendo uma pergunta. Você que assiste aqui o nosso canal, você é a favor ou você é contra que o Flamengo seja vendido para uma empresa ou para um grupo de empresários? Coloca, por favor, aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Flamengo, o que está falando isso? Vou explicar. Um grupo de três conselheiros fizeram uma carta e nessa quarta eles pressionaram o presidente Rodolfo Landim. Walter Monteiro, Carlos Ferrão e Gilberto Barros. Eles fizeram uma carta, uma carta grande, eu não vou nem conseguir ler a carta inteira aqui no canal. Por quê? Toda hora começa esse papo do Landim, principalmente, em querer passar o Flamengo para uma SAF. Toda hora começa esse papo do Landim querer vender o futebol do Flamengo para uma SAF. E daí, os conselheiros fizeram uma carta onde eles enquadram ali o presidente do Flamengo e eles falam Poxa, hoje, quem vota tudo no Flamengo, quem decide tudo ou a maioria das coisas no Flamengo é o Conselho Liberativo. E ali tem membros da situação, tem membros da oposição, tem gente que é neutro, que nem é nem situação nem oposição e as pessoas votam visando aquilo que é melhor para o Flamengo. Se o Flamengo virar uma SAF, a SAF passa a ter um conselho de 5 ao 7 e vão ser esses 5 ao 7 que vão definir o que vai acontecer. A gente tem hoje, no Rio de Janeiro, o Botafogo, que é SAF, e aí o John Testo meio que comanda com mão de ferro o time. E a gente tem o Vasco, que é SAF. E a gente vê a briga que está aí no Vasco, porque a 777 está com um monte de problema e tem jogador e uma confusão danada. Os caras estão querendo contratar o Coutinho agora, não sabem se pode contratar porque o poder voltou para a mão do presidente. Rapaz, uma confusão. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Eu, Guilherme, e eu falo isso todos os dias, sou totalmente contra a SAF. Eu sou totalmente contra que o Flamengo passe a ter um dono. Eu sou... Ah, mas é para construir o estádio. Não é para construir o estádio. A gente consegue construir o estádio por mãos próprias. A gente consegue construir o nosso estádio por mãos próprias. E aí, esses três conselheiros fizeram uma carta, uma carta pedindo para que, meio que pressionando o Landinha, parar com esse assunto de SAF. De, ah, não, mas a SAF vai ser que vai construir o estádio. Não, a gente não precisa de SAF para construir o estádio. A gente consegue construir o estádio próprio sem ser SAF. A gente não precisa se vender para ser... A gente não precisa se vender para ter o nosso próprio estádio. O Flamengo é o time hoje com a menor dívida do Brasil, entre os grandes, 47 milhões de reais, não deve praticamente nada. O Flamengo hoje é um time que pode pagar essa dívida inteira, integral, ficar sem dívida. E aí sim, entrar no financiamento para poder comprar o terreno. Paga esse terreno em dois, três anos. Depois começa-se uma obra. Tem várias, várias maneiras de você conseguir captar recursos para poder construir esse estádio próprio sem que o Flamengo vire SAF. Então, assim, para a gente poder encerrar esse assunto, eu, Guilherme, sou totalmente contra que o Flamengo vire SAF. E eu queria saber de vocês. Você é a favor ou você é contra a SAF do Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo o presidente Rodolfo Landin também. E o estádio. Agora é outra situação. Informação que saiu hoje no Globo Esporte é que, diariamente, um executivo contratado pelo presidente Rodolfo Landin está em reunião com a Caixa Econômica. E que a dupla, tanto o Landin como esse executivo, guarda o projeto do estádio a sete chaves. Qual é a ideia do Landin com isso, Flazueiro? A ideia do Landin com isso é não deixar o projeto vazar para que não tenha problemas, para que ninguém vaze antes do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vai querer fazer um lançamento do projeto. Acredito que o Flamengo vai querer lançar. A gente vai lançar o projeto do estádio e daí deve ser um evento bacana, um evento grande. Então, assim, tem um profissional contratado, um executivo contratado para poder negociar com a Caixa Econômica Federal todos os dias a compra do terreno. Todos os dias tem reunião, todos os dias tem alguma coisa. As coisas estão acontecendo, realmente estão acontecendo. É prioridade para o Landin, até o final do mandato, conseguir comprar esse terreno. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é... Primeiro ponto é a compra do terreno. O segundo ponto é o projeto está guardado a sete chaves. Ninguém tem acesso a esse projeto. Apenas o presidente Rudolfo Landin e esse executivo da sua confiança e a galera da Caixa Econômica lá também. Também existe um contrato de confiabilidade, de confidencialidade também, assinado de ambas as partes. O que garante que nenhum lado, nenhum outro vai vazar. É por isso que a gente não tem tantas informações, assim. A gente não tem tanta notícia, assim, quando o assunto é estádio. Porque existe esse contrato de confiabilidade assinado pelas partes, o que garante que não vai vazar nem de um lado e nem de outro. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação do João Gomes, que pode ser vendido lá na Europa para o Manchester United. A situação é a seguinte, gente. O Manchester United está interessado em comprar o João Gomes. O Wolff e o Hampton estão interessados em vender, desde que seja por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros hoje, na cotação atual, está dando 339 milhões de reais. Desse valor todo, o Flamengo ficaria com 14%, 10% por contrato. O Flamengo tem direito a 10% do jogador em uma venda futura. Quando vendeu ele ao Wolff e o Hampton foi assim. E 4% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que quando o jogador é formado em uma categoria de base, aquele clube recebe. Pois bem, falar de informação. A informação é que se o Manchester United pagar os 339 milhões de reais pelo João Gomes, o Flamengo tem direito a 14% e 14% disso é 47 milhões de reais. Então o Flamengo teria direito a 47 milhões de reais desse valor total da venda do João Gomes ao Manchester United. O João Gomes, que está na seleção brasileira, deve inclusive ser o volante titular do Brasil durante a Copa América. O técnico do Olival Júnior gosta muito do garoto, confia muito no futebol do garoto e deve dar a ele essas oportunidades. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação. Bom, mudando o assunto, deixa eu falar agora sobre o treino, porque hoje acabou a moleza, todo mundo volta a trabalhar. O Flamengo se reapresenta hoje, gente, no Ninho do Urubu, já avisando o jogo contra o Grêmio. Vale lembrar que o Flamengo vai se reapresentar, mas sem um monte de jogador. O Gabigol, por exemplo, está na Suíça, o julgamento do Gabigol é amanhã. O próprio Gabigol na Suíça, o julgamento é amanhã. O Lohan está treinando com a seleção sub-20, Arrascaeta, Vinha, Varela e Dela Cruz estão com a seleção uruguaia. E Eric Pulgar está com a seleção chilena. Léo Pereira está voltando de lesão e o Alan está no departamento médico. Então, o treino hoje vai estar bastante desfalcado, quase 10 jogadores fora do treino. Então, provavelmente o Tid vai fazer aquele movimento de trazer garotos da base para completar o treino do Flamengo, tá certo? Queria fazer um pedido a você. Você que veio até aqui, copie o link desse vídeo e compartilha ele com mais pessoas. Compartilha. Vai aqui embaixo, compartilhar. Aí você clica ali e coloca copiar link. Vai nos grupos de WhatsApp, coloca o link desse vídeo. Você vai estar ajudando bastante a gente aqui no trabalho e no crescimento do canal, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal e você não paga absolutamente nada por isso. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau.